Música Bem-vindos ao Mágico do Corte Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre Tex, o Implacável, edição gigante número 35 e que foi uma das revistas que mais criou a expectativa entre os leitores de Tex. Ele tem roteiro do Mauro Bozzelli e a arte do Claudio Villa e a demora, a expectativa foi justamente porque o Claudio Villa começou a fazer em 2002 e só entregou em 2019 lá na Itália, no Texone italiano. E a história, ela tem 240 páginas e é bem interessante a trajetória de como ela foi feita. Faz completo sentido porque demorou tanto. O trabalho do Claudio Villa, o desenho do Claudio Villa, ele é muito realista e cinematográfico. Eles vão, eles dão um passo um pouquinho mais além. Porque mesmo durante a leitura, são revistas de 100 páginas que são lançadas mensalmente na Itália, os desenhos eles têm variação. Dependendo do artista você tem uma variação mesmo tendendo para um tipo sem ser muito cartunesco, como muitos artistas nos quadrinhos norte-americanos que a gente acompanha, que também tem o mesmo sistema industrial de produção, eles proporcionam. Mas a arte do quadrinho boneliano, em essência, ela tende mais para essa arte realista. Ela trabalha com o gênero narrativo. Ela, de certa forma, se a gente for analisar, tanto no roteiro quanto em questão de arte, ela vai tentar emular o cinema nas páginas dos quadrinhos. O desenho do Claudio Villa, eu acho que dá para fazer um paralelo com o Alex Ross. O Alex Ross, que tem todo aquele traço realista, que o pessoal adora, e eu acho ele é muito legal, legal, mas ele tem um grande problema, o Alex Ross. A arte dele é muito estática, ele é um ótimo ilustrador. As ilustrações dele, as poses que ele consegue trazer, elas são muito perfeitas. O Claudio Villa, ele consegue fazer essas poses, mas ele consegue dar dinamismo, ele consegue dar ação. Ele consegue fazer com que o filme das páginas que a gente está virando, ele realmente funcione como se fosse um filme vendo no cinema, uma série assistindo na televisão. Talvez até série, porque se o Alex Ross, ele tem problema de ilustrações muito estáticas, ele tem a liberdade dos requadros, a liberdade dos enquadramentos, que o Claudio Villa não tem. Os desenhos do Claudio Villa, na maioria das revistas da Bonelli, eles têm aquela estrutura de dois por três, né? Às vezes com um quadro em widescreen, mas uma estrutura muito mais fixa. Vou mostrar um pouco, quem conhece a Bonelli sabe do que eu estou falando, mas para quem não conhece, para vocês verem. Ela é uma estrutura fixa, clássica, ela tem um ritmo próprio, que é diferente dos quadrinhos norte-americanos, que a gente está acostumado, porque os quadros eles saltam da página, um sobrepunha o outro. Os desenhos das revistas da Bonelli não acontece isso. Então, exige muito mais do quadrinista, do desenhista, no caso, de extrair essa ação, de extrair essas sequências, esse dinamismo, porque ele depende de uma coisa mais estática do que trabalhar com os requadros. E é justamente nisso, a gente vê que, e aí o pessoal do Alex Ross vai ficar um pouco puto comigo, mas os desenhos do Claudio Villa, eles são ainda mais interessantes que o Alex Ross, porque ele consegue trazer esse realismo, essa realidade dos personagens em diferentes expressões. Cada personagem aqui tem uma expressão diferente, não importa o quanto irrelevante ele seja para a trama. Então, ele tem esse trabalho do detalhamento que vai dar essa questão real, mas ele tem ação. A narrativa gráfica do Claudio Villa, ela tem desenvolvimento, ela tem um encadeamento de acontecimentos que vão prender o leitor como se ele estivesse vendo uma película, como se ele estivesse vendo filme, não simplesmente uma fotonovela de quadros colados. E é essa a grande diferença que eu coloco entre o Alex Ross e o Claudio Villa. E aí, voltando para aquilo que eu estava falando no início, o Claudio Villa demorou, são 17 anos, de 2002 até 2019, para entregar essa história por causa disso. Porque cada quadro aqui, ele é detalhado, cada quadro ele foi pensado. Nos Estados Unidos, uma revista com quadrinhos que tem que ser feita por mês 20 páginas, aqui o Claudio Villa demora muito mais. Durante a elaboração, durante a manufatura de uma página de quadrinhos, você tem todo aquele detalhamento, mas o desenhista, ele vai se atentar para um detalhe, para um quadro ou outro que vai chamar mais atenção. E não é ela inteira que vai ser, vai saltar aos olhos assim. Ele se preocupa muito mais com o desenvolvimento narrativo, né? A ação, que se prolonga de uma página para outra, do que o detalhamento de cada quadro. Aqui, o Claudio Villa, ele tem esse detalhamento. É como se a gente estivesse assistindo numa televisão 4K, onde tudo é muito preciso. E aí, por causa disso, o trabalho é muito mais demorado. O interessante é que a Bonelli, ela permitiu que o Villa demorasse esses 17 anos. Ela começou a ser feita, né? O roteiro do... o Bozzelli fez o roteiro. E o Villa começou a escrever para entrar dentro da série mensal. Depois do run que ele fez entre a 501 e a 504, né? Foi um arco em 2002 para a edição 700 e... 720, que já deve estar chegando na Itália, da revista Tex. Quer dizer que foram muitos meses. Então, de quando surgiu a ideia para realmente ser entregue, demorou bastante. Porque, se inicialmente era pensado por uma revista mensal, o próprio Sergio Bonelli, ele viu a arte do Claudio Villa e falou Puts, por que não aproveitar para um Tex gigante? O que você acha? O Villa gostou. E aí, a ideia de desenvolvimento da história tomou outras proporções. E demorou bastante, porque além desse desenho super detalhado, o Villa, ele é um dos maiores e dos principais capistas das histórias, das revistas da Sergio Bonelli Editora e, em especial, o Tex. Ele trabalhou nesse meio tempo não só com as edições mensais do Tex, mas com a Tex Nova Restampa, né? Que é a republicação do Tex. Foram 256k, 428 números, 428 capas. Foi a Tex em cores, que é a reedição cronológica. 256 números dessa Tex em cores. Então, e além de outros trabalhos que ele vai fazendo em paralelo, que além desse detalhamento que o autor está trazendo para cada personagem, que ele está se debruçando, que ele teve vários trabalhos paralelos que foram atrasando essa história principal. E aí, bem, passados 17 anos, ele realmente foi um sucesso. Porque é uma história que o roteiro do Bozzelli, ele é legal. É uma história bacana, que acho que já ia ficar marcada. Mas ela tem alguns problemas. Especialmente, a gente tem um roteiro que vai se desenvolver em momentos cronológicos diferentes, né? Que vão se intercalando, dando esse ritmo narrativo para a história, que é o enforcamento de um grande criminoso na cidade de Tucson, no Arizona. E o Tex e o Carson, alguns dois dias de viagem da cidade, tentando evitar que o bando desse criminoso chegasse na cidade de Tucson e fizesse o escarcel na cidade. Então, a gente vai acompanhar esses dois momentos cronológicos diferentes. Enquanto o dia que precede o enforcamento, ele está se desenvolvendo, a história do Tex e do Carson, ela se dá dois, três dias antes, ao longo de dois, três dias. Então, são desenvolvimentos paralelos para criar esse clima de tensão. A ação das sequências de tiroteio, que existem várias, ela está intercalada com um suspense. Não dá dúvida se uma coisa vai dar certa ou não vai. Se o vilão, ele vai estar escondido ou não vai estar. A gente sabe que ele está escondido em determinado local, armando uma arapuca para o Tex e para o Kit Carson. Mas a gente fica no suspense para ver como que eles vão sair daquilo, como que vai se desenvolver. E os outros personagens no entorno, se a gente sabe que o Tex, o Kit e todos os pardes dele principais não vão acontecer nada com eles, a gente sabe que o resto da galera que está junto, que aparece, eles podem não ter a mesma sorte. E o Vila e o Bozzelli, eles conseguem criar nesses personagens que a gente está conhecendo agora também uma sensação de perigo para eles. A gente gosta deles a partir do momento que a gente lê algumas pouquíssimas páginas. Essa primeira passagem do enforcamento, ela ocorre nas primeiras 100 páginas, o que provavelmente seria a primeira edição se ela fosse publicada na série mensal. Depois disso, o Tex e o Kit, eles vão tentar encontrar esse vilão que ele consegue fugir, ele consegue evitar o enforcamento. Não por causa de um ataque em massa na cidade, mas por causa de um ataque preciso e muito inteligente, muito interessante no desenvolvimento. Não estou contando spoilers, isso aí é bem esperado o que vai se desenvolver no decorrer da história. O problema, para mim, durante o roteiro, é que chega em determinado momento, o Bozzelli coloca o Tex e o Kit numa situação de muito perigo, impossível de se sair, e na impossibilidade ele traz um deus ex machina. Ele traz uma cavalaria que não estava sendo uma cavalaria, não no sentido a cavalaria, mas no sentido metafórico da cavalaria, ele traz uma ajuda para o Tex, que não estava sendo preparada. De repente, brota essa ajuda no meio do nada, no meio de um lugar completamente ermo, que não poderia ter ninguém, brota essa ajuda e a história tem procedimento. Então, o texto do Bozzelli falha nesse... ele cria uma tensão, ele tem uma suspensa interessante, mas ele falha nesse... De repente, o Tex se salva mais uma vez. Poderia ter, ao longo da história, feito, desenvolvido ou preparado essa aparição desses personagens que vão salvar o Tex, mas essa é a grande falha nesse volume. Porém, ignorando isso, que é passável, a gente aceita, porque a história está muito bem contada, né, está muito bem desenvolvida, os personagens e tal, a arte do Claudio Villa é realmente o que faz... faz valer a pena o volume. Acho que vou ficando por aqui, eu já falei demais, talvez eu tenha me estendido, mas Tex o Implacável é uma revista, é uma história que demorou bastante a ser entregue, mas valeu a pena, no fim, quando ela finalmente chegou nas mãos dos leitores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o aparelho do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Gaudio. Tem também um outro Instagram agora, que é o Fortaleza Quântica, ele pertence ao podcast que eu estou fazendo agora, junto com mais dois amigos, sobre questões gerais de quadrinhos, especificamente quadrinhos, a gente fala sobre cinema, sobre séries de TV, coisas que a gente curte, então é um bom espaço para conversar também. Vou deixar o link aqui embaixo também, dá para acessar pelo Spotify e todas essas coisas, mas ouçam o podcast e depois conversam com a gente. Os programas tem uma hora, uma hora e meia mais ou menos, é ótimo para quem está lavando a louça, ou caminhando, ou indo para o trabalho, passando de um lado para o outro na cidade. É isso, vou ficando por aqui. Tem o link da Amazon, sempre ajuda se comprar pelo link da Amazon. Esse texto implacável, eu não lembro se tem, eu sei que tem no site da Mythos, obviamente, mas eu não sei se tem no site da Amazon, mas vale a pena procurar lá, se não tiver outras coisas como até mesmo um sabonete. vão ajudar bastante a poder produzir e trazer coisas, livros, quadrinhos diferentes para essa discussão que a gente tem. Então é isso, já falei isso várias vezes, eu vou ficando por aqui. Até mais, bons quadrinhos.